Paulo, que aqui se faz presente também os nossos acadêmicos, os nossos cursistas das especializações, dos cursos de formação, que este é um espaço de conquista e de vitória. Vitória principalmente para o nosso ensino superior, que não é mais que homenageado o nosso prefeito José Garibaldi da Rosa Neto, que foi o primeiro que lutou por este nível dentro do nosso município, juntamente com a professora Eliane, com a professora Orlando, que está aqui presente, que foram as mulheres que foram atrás de fazer articulações e conseguiram trazer o nosso primeiro curso de pedagogia em 1999 e 2000. Então, mais que escolha correta, dando o nome do nosso polo ao ex-prefeito José Garibaldi da Rosa Neto. E a biblioteca não teria nome nenhum. O nosso educador é renomado, a professora Eveliana. Então, meus agradecimentos à família aqui presente também. E durante esses cinco meses, à frente da coordenação deste polo, não poderíamos deixar de transparecer a minha alegria, realmente a minha alegria, enquanto acadêmica, que eu fui do polo, enquanto acadêmica em 1999, que eu viajava quilômetros para fazer a minha primeira graduação de pedagogia. E esse sonho aqui possibilita aos nossos munícipes, aos nossos educadores, estarem no seu próprio município, fazendo o seu curso de graduação, a sua formação continuada. Quero agradecer à professora Orlanda por todo esse carinho que nos atendeu esses cinco meses lá na escola, onde nós funcionamos em anexo, a escola Joaquim Murtinho. Muito obrigada, professora Orlanda, pelo carinho que nos recebeste, por todos os empréstimos que sempre e nunca disse não. E, principalmente, agradecer ao nosso executivo, por ter atendido as nossas preces, por ter visto a necessidade que nós precisamos, principalmente para fortalecer o ensino superior do nosso município. Hoje, nós acadêmicos, que eu vou voltar a ser acadêmica, os acadêmicos, todo mundo que está aqui sabe que está onde? O ensino superior. Então, isso ajuda até a fortalecer a nossa própria identidade, nosso pertencimento, que aqui é um espaço, principalmente, de divulgação aos nossos jovens, aos nossos jovens que estão aí no ensino médico, que muitas vezes não sabia que Bela Vista tem oferta no ensino superior. Então, a frente do polo, essa é uma das nossas metas, é fazer um ambiente acolhedor, um ambiente aconchegante. E não poderia deixar de agradecer a minha equipe também. Professora Eliane, faz aqui presente um pouquinho na frente. é a Cleusa, a Andréia, o Renato e o Júnior. Então, essa é a equipe que trabalha constantemente, nós somos ligados à nossa prefeitura municipal, que trabalha diariamente para atender bem a comunidade que frequenta este polo.